Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Do pessoal que entra no Reino Unido, chegando de barco ali, vindo da França. E muitos que nem estão fugindo de zonas de guerra, eles falam que são refugiados. Alguns são, tem família, sim, temos que ajudá-las, mas tem muitos que estão pegando carona no negócio. Sim. E a mídia mostra lá, mulheres com bebezinhos e tal, isso é uma minoria, a maioria são homens chegando. E muitos, sim, acabam cometendo crimes e o dinheiro público é usado, 7 milhões de libras por dia usados para abrigar esses refugiados. E muitos acabam ali cometendo certos crimes e tais crimes não são solucionados. Mas é muito mais fácil, eu por exemplo, se eu estou no Reino Unido e eu faço um comentário contra essa situação, falando que isso é um absurdo, é mais fácil a polícia ir na minha porta e me prender, mandar o calabouca por discurso de ódio e tal. Enquanto que o cara que deu facada, não, esse aí está de boa. Está tranquilo, né? É, aqui é uma situação meio complicada mesmo, porque o que eu vejo... Bom, aí eu só posso falar da Irlanda aí nesse caso, que é em relação aos refugiados, por exemplo, o pessoal que vem da Ucrânia. É, que a Irlanda foi um dos países que mais acolheu os ucranianos aqui. Mas a galera já chega no aeroporto, na época, né? Com o PPS, que é tipo o CPF daqui. E o estudante que paga esses 50 mil aí que eu estou te falando, demora uns 2, 3 meses aí para conseguir. Aí o refugiado chega lá, tal, com o PPS, já pode trabalhar. E tinha uma bolsa, né? Uns 200 euros aí por semana, algo assim, que a pessoa recebia. E, cara, assim, eu não tenho nada contra você acolher os refugiados, principalmente nessa coisa da guerra. Mas eu acho que a galera tinha que trabalhar normal, entendeu? Eu acho que tinha que chegar aqui e trabalhar. E é isso, entendeu? E todo lugar, mesmo o Reino Unido. Vamos supor aí, fazer uma triagem de quem é. Porque, pô, tem que fazer uma triagem, né? Tem pessoas boas e pessoas ruins ali. Pessoas que merecem estar ali e pessoas que não merecem estar ali. E botar a galera para trabalhar, né? Dar um visto de trabalho aí, se for o caso, um visto temporário. E ver, e analisar, entendeu? Eu não sei, essa é a minha... Eu acho que... Tudo bem, é uma forma simplista aí de ver as coisas. Mas eu acho que é um modo que eu faria, tá ligado? Então, isso que você disse que refugiado tem que trabalhar, pode ser considerado discurso de ódio. E aí? Você vê? É, então... Então, assim, chega um ponto que o fato da gente não poder falar abertamente sobre isso já demonstra aí a questão da censura. Ilustra bem a questão da censura que a gente vê nas big techs aí e tudo mais. E, assim, quem está censurando quem? O que está sendo censurado? Ou, ah, beleza, a informação até passa, mas você sabe que tem aquele baita risco de ser tirado de contexto ou de você sofrer um cancelamento. Então, a gente até pode estar aqui falando em português sobre essas coisas, sem problema. Mas agora, um jornalista irlandês poderia falar sobre isso abertamente? Tem os corajosos, eu sei, mas com certeza tem aqueles muitos que pensam mil vezes antes de falar algo assim, porque sabe que o cara vai ser cancelado, né? É, exatamente. Eu não quero ser cancelado, não, viu, galera? Mas, ó... Mas, não, é tipo a opinião, né? Eu acho que... O que eu vejo aqui, né? Em relação a isso, eu acho que iria melhorar a situação. Até porque, pô, todo mundo quer produzir alguma coisa, entendeu? Ser útil para a sociedade, tem que trabalhar, né? Fazer o quê? E, cara, eu recebi aqui ano passado um cara que é bastante... Que trabalhava com refugiado também e... Opa, sua câmera deu algum... Aí, voltou. Então, um cara que trabalhava com refugiado e ele falou isso. Ele falou, não, a gente só quer igualdade de direitos com os outros refugiados também. Queria que todos os refugiados que chegassem aqui recebessem aí o PPS, né? O CPF daqui de cara já no aeroporto. Não sei também se seria uma ideia tão boa assim, mas eu acho que tudo tem que ser discutido, né? Isso aí que você está falando é verdade. O problema é porque quando a gente para de conversar sobre as coisas, aí piora, entendeu? Eu acho que piora tudo. É, eu acho que, assim, a pessoa que ela está fugindo de uma zona de guerra, está recebendo uma ajuda, ela tem que contribuir isso. Entendeu? Tem que trabalhar. E também o que a gente vê aí, que acaba poluindo muito a discussão, é que há muita, muita gente pegando carona nisso. Você tem ali, por exemplo, a família que está fugindo da guerra. Por exemplo, a Ucrânia. E o que é interessante, a Ucrânia, você vê quem é que vem? Famílias. E normalmente mais mulheres, crianças, idosos, enquanto que os homens ficaram para lutar. Sim. Já com outros países, inacreditavelmente, nós vemos o contrário. Cara, você não vê mulher e criança ali. É só homem, 90% homem. Às vezes 100% homens, jovens em idade militar. Onde ficaram as mulheres? As crianças, as mães, as irmãs desses rapazes? Onde que ficaram? É estranho. Então, assim, são perguntas que você não pode fazer. Entendeu? Mas é uma questão complicada. E aí você vê isso acontecendo no Reino Unido, tá? Na Irlanda eu não sei como está a situação nisso, mas no Reino Unido é mais fácil de chegar. E eles gastam 7 milhões de libras por dia com esses refugiados. E nisso você vê que muitos, nem são de zona de guerra, tem muito, pegando carona, pessoal que vem da Albânia. Cara, a Albânia é um país com poder de compra similar ao do Brasil. Não é um país rico, mas é um país pobre para os padrões da Europa. Não é um país em guerra. Sim. E você vê ali um monte de homem albanês, branco, que nem tem cara de refugiado, que está lá no bote, né? Com o iPhone, assim, né? Mostrando lá, pessoal, estamos chegando no Reino Unido, compartilhando nas redes sociais. E o cara chega lá, é acolhido como um refugiado, que não é. Sim. É hospedado em hotel que turista, nômade digital, imigrante tem que pagar 50, 100 libras por noite para estar lá. E ele fica de graça, recebe comida de graça, tudo de graça, que vem do imigrante. E você, brasileiro, português, polonês, imigrante, que trabalha no Reino Unido, você paga tudo isso. O cidadão do Reino Unido, né? Que paga também, que o pai morreu lá na Segunda Guerra. Quer dizer, o pai talvez seja muito, né? Mas sim, tem muitos idosos que é. O cara que tem 70 anos e que o pai dele lutou na Segunda Guerra. Que é idoso, não tem dinheiro. A aposentadoria dele é uma porcaria. O custo de vida subiu, o cara não tem dinheiro. Vai lá pegar assistência social, impostos que ele pagou a vida inteira. É, não tem. Mas o refugiado, que nem é refugiado, que é um homem jovem, idade de trabalhar, ele tem tudo isso de graça. Então, assim, se isso não é o bastante para te revoltar, cara, então tem algo errado com você. É, mas aí, interessa a quem que as pessoas não se revoltem? Mas tem muita gente com medo. É uma combinação de medo com lavagem cerebral, com o wokeismo também, ministério da verdade, né? Porque a mídia, ela meio que é... Cara, a verdade é uma coisa, o que a mídia mostra é outra, mas ela faz aquilo parecer verdade. Então, olha os refugiados chegando. E aí eles mostram lá uma família, uma mulher com um bebezinho chorando. Tá, mas quando você vê os refugiados mesmo, cara, é uma imensidão ali, milhares e milhares de homens somente. Então, é... Enfim, a narrativa não corresponde à realidade. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.